Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui graças a Deus está tudo bem. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui novamente graças a Deus em mais um vídeo no dicas de cultivo em casa para mostrar para vocês as dicas de como eu faço meus cultivos aqui em casa. Hoje está um dia chuvoso novamente e estou aqui porque hoje é sexta-feira então é dia de mostrar o desenvolvimento da hortinha e eu não poderia deixar de vir mesmo chovendo. Ela está mostrando a vocês e como vi essa imagem da borboleta ali na mesquita, na florzinha mesquita mesquita não, benedita, perdão, na florzinha benedita eu quis registrar para vocês logo no início com essa belíssima e na sequência vou estar mostrando a vocês. E sextou pessoal, glória a Deus, mais uma semana produtiva que Deus nos concede, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que as dificuldades tem, existem, aparecem mas Deus é aquele que não nos deixa só um minuto sequer. E vamos seguindo, graças a Ele. Coisa mais linda, está vendo? A borboletinha, que também eu vi em alguns relatos que ela também é uma polinizadora, né? Ela leva o polinizinho de uma plantinha para outra e isso é muito importante na natureza. Então vamos lá na sequência. Vou começar hoje mostrando a vocês como está, como estão, né? Os desenvolvimentos daqueles que eu plantei ou replantei aqui na semana passada. Os pezinhos de tomate, graças a Deus estão bem vivinhos, estão assim bonitinhos, não estão com aparência de assim que vão morrer, né? Graças a Deus. Estão vivinhos, estão vivinhos, tá vendo? Deixa eu aproximar mais um pouco aqui, ó. Olha aí. A pimentinha de cheiro também está ali, bem desenvolvidazinha. E o agrião também está aqui. Interessante que eu tava até dizendo a minha mãe, porque eu vi algumas folhagens do agrião diferente. Então eu creio que são tipos diferentes. mas a minha mãe confirmou que esse também aí é agrião. As nossas rúculas estão se desenvolvendo, graças a Deus. Olha, tá vendo? Estão reagindo. E também aquelas outras mudinhas dos tomateiros também estão aqui, né? direitinho, né? Direitinho. Graças a Deus. Desde já também já agradeço a você que está aí novo inscrito no canal, está acompanhando, que está dando seu like, que está mandando a sua interação, né? Fazendo o seu comentário. Então, agradeço muito, 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 muito a você. Obrigada e que Deus continue te abençoando. E vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos, que juntos sempre somos mais fortes, ok? Pronto, estamos aqui agora também, na outra lá, no outro espaço, né? Com os nossos plantios dos pimentões. Desde que hoje está também assim, bastante matinho junto, que eu tenho que tirar. Devido à questão da chuva, que essa semana choveu realmente mais dias. Então, eles crescem muito rápido, né? Os matinhos assim, de lado, né? E se a gente não tira, aí ele é que cresce mesmo próximo a nosso plantio e daí vai tirando, né? Os nutrientes da nossa plantinha, né? Veja essa daqui. Essa daqui cresceu até quase mais, ó, do que o pezinho de machiste. Então, vou ter que tirar, arrancá-la. E olha, gente, como está lindo, lindo, lindo o crescimento do pepino. Está vendo? Chegou agora acima, né? Continua com flores. Esse daqui também está chegando já em cima, ó. Já colocou a... Eu digo que a mãozinha dele já está se segurando aqui, ó. E está chegando aqui em cima. Então, eu espero que eles enramem aqui, nesta área de cima e que venha dar os nossos frutos, né? A gente sabe que existe a questão da florzinha macho, da florzinha fêmea e essas florzinhas assim que estão nascendo, ó. Está vendo? A gente não vê ainda o... O frutinho, né? Que ela fica assim no caule. Estou aqui segurando a sombrinha, viu? Mas estou segurando. E ainda está chuviscando. É... Aqui, ó, nessa partezinha do... Finalzinho aqui da florzinha, né? Nessa partezinha aqui do caule. Mas nessas ainda não estão aparecendo, então... Mas a florzinha do pepino é a coisa mais linda, ó. Olha esse tom de amarelo. Maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo. Então, os outros ainda estão ali se desenvolvendo, mas eu creio que eles vão estar subindo também. Estão vendo os irmãozinhos deles subindo, ó. E vão estar... Deixa eu mostrar aqui embaixo. Eles vão estar subindo também. Estão vendo? O tamanho deles até... Já aumentou. E como eu disse a vocês, que se tem algo em cima, aí ele vai estimulando a subida. Né? Legal. E é lindo quando eles vão assim, se segurando nas coisinhas, ó. Ó, eu acho lindo. Estou apaixonada por esses pezinhos de pepinos. E o nosso tomate está aqui em bom desenvolvimento, ó. Em bom desenvolvimento. Está crescendo. Só que eu quero mais. Os outros também estão ali subindo. Mas... É que eu como até falo, né? Já falei anteriormente e repito que a gente sabe que o cultivo é algo que eu preciso ter muita paciência, né? Porque não é tão rápido como a gente almeja. É demorado. Sim, e os coentrozinhos também estão, ó, em todo vapor. Estão lindos, lindos, lindos. Mas, com a chuva, ele fica meio assim, decaído por conta do peso da água. Mas, estão bonitinhos. Eu tenho... Eu coloquei aqui próximo... Não, minha mãe, ela desceu aqui pra colocar. O... A questão da... De um... Um tipo de... Umas bolinhas que tem pras formiguinhas, né? Que é pra combater as formigas. Aquelas formigas que cortam as folhas. Aí... Esse, pelo menos, aqui não foi cortado essa semana. Mas, tem alguns ainda que aparentam. Não sei se foi da semana passada. Novos, assim. Eu não tô vendo que foram cortados. Mas, também, com a chuva, atrapalha um pouco, né? A... A situação. A gente vai ter que colocar novamente. E ver na próxima semana como está. Então, é isso, pessoal. Pra não ficar um vídeo muito estendido, muito longo. Eu agradeço, desde já, a cada um de vocês. E é assim que está hoje, essa semana, a nossa hortinha. Hortinha. Há alguns pés de beneditas que eu tinha colocado ali, saneado, aquelas sementes também estão crescendo. Que é justamente isso. Eu coloco as beneditas pra que seja chamado, né? Tem a chama da questão dos polinizadores, né? As borboletas, as abelhas. Que elas cheguem, os besouros, para polinizar aqui as nossas plantinhas. Então, que Deus continue abençoando cada um. Um ótimo final de semana a todos. E até a próxima semana, com o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não deixemos de ser grato. Seja grato, seja grato sempre. Graças a Deus, mais uma semana estamos vencendo. E com chuva ou com sol, demos graças a Deus por tudo. Porque assim é a vontade dele. Beijo, beijo grande. Max e o osso. Achou um osso. Ele dá as voltinhas dele e traz um osso. Aí fica querendo quebrar o osso. Não, Maxwell. Me dê o osso. Vou pegar. Me dê. Me dê esse osso que é meu. Me dê. Me dê. É meu. Me dê. Me dê. Vou pegar. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Por favor.